Bom dia Aí Cidão, fala bom dia pra galera aí Bom dia, bom dia, vamos que vamos Vamos que vamos pra pescaria É, vamos começar a pescaria Pegando uma trilha aqui mais ou menos Olha, a ventania tá comendo surto Ah, o trem que puro As folhas caindo As folhas só caindo Vamos ver se a gente pega picho, né? É, vamos ver se a gente pega um robô Pra garantir o almoço É, chegando no ponto Estamos chegando no ponto da pescaria Vamos ver se tá bom aqui Oh, fala pra você, hein? Oh, bicho bom, hein? Olha só Só alegria Agora É descer a pirambira aqui Olha aí, ó Bora pescar Hoje o robalo sai, hein? Tão usando o lula Lula, robalo Lula, robalo Chama Adriana, pode preparar aí a A vinagrete aí As coisas do almoço aí Que o peixe tá garantido, filho Aqui é nóis Aqui é nóis Não é nóis, não? É, né? Olha lá Olha com essa equipe dessa aqui, filho Duvido em pegar peixe Pode preparar Pode preparar O vinagrete que o peixe tá indo Olha aí, você Tô filmando pros caras Acreditar, né? Que ninguém acredita Ninguém acredita De nóis Olha 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 o que te vei Eu mandi Um badre Guarda essa água suja É peixe, é peixe, filho Foi o que eu peguei Pode comparar aí Olha, pescador é outro nível, né, cara? Até é peixe exótico, ó Hã? Aqui pega qualquer coisa, filho Aqui pega qualquer coisa, ó Até é peixinho exótico Agora bora Sortar ele pro mar, né? Tá vendo que dá Pescar com Lula? É isso que dá, ó Olha Estrela PT Estrela É uma bosta Tá bem que Minha vara Ninguém levou embora Não roubaram aí Tá doido Vou jogar essa Lula fora, hein A chama É, pessoal Pescaria O mar tá pra peixe hoje, não É Pescaria hoje foi fraca Peixe que é bom Nada, né? Que peixe ruim Tá morto, né? Peixe bom, nada Chama Bora pra casa agora Tá doido Cadê o prejuízo A pescaria? Ah, rasguei o short todinho Rasgou o fundo do short todinho Deus doido Ah, vai embora Acabando ele fora Tá doido Não dou conta mais não Tem que pegar o caminho de volta ainda Olha, coitado moleque Se matando pra catar caixa Eita, bexiga Bora Olha lá E o doutor Olha lá Levanta as varas Só leva as varas de todo mundo Chama Chama É Pega uma panela Ah, pega uma vazia grande Aí Não vai caber o peixe que eu peguei não E não Não vai caber os peixes que eu peguei não Tem que pegar uma bacia grande Cacau Cacau Para aqui Daqui a as tapu air lá Você tem moda Ela vai ver com essa panelinha mesmo Não vai caber não Como é que eu boto Você vai pegar o que? Como é que eu vou botar os peixes nessa panelinha? Eu busco outra Cadê? Cadê o peixe? Peixe que é bom nada Fio Mas você não tinha pegado um peixe Eu não acredito nisso não Não veio nem um peixe É o peixe colado no mar É a bexiga mesmo Cadê o peixe Dom? Mas eu não vi se é com peixe pendurado Bem, era um bagre Bagre não come bagre feia da lama É? Que tamanho assim? Não Mais ou menos aqui o bagre Mentira Que eu vi no anzol Também que essa Olha o tamanho do bagrão Que bicho mentiroso O Cristiano botou na live Que você estava pescando É? Chega 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 Chega